Olá pessoal, sou Maria do canal Terapia com Plantas. Hoje eu vim aqui pessoal para falar para vocês a respeito das podas. Já está na época de fazer a poda, tá? O mês de agosto já está aí, a primavera agora em setembro, só que eu queria deixar um informativo pessoal. Quem morar no estado muito frio, tá? Deixar para fazer a poda final de agosto. Agora, quem mora no estado, assim, com a temperatura amena, igual aqui em Minas Gerais e tal, ou Rio de Janeiro, São Paulo, que é um, que a temperatura é mais quente, já pode fazer a poda agora, já preparando as espécies para a primavera. É, as podas podem começar, podem estar fazendo... Nossa, a gente tem três tipos de poda, né pessoal? A poda radical, tá? A poda de limpeza e a poda de formação. A poda de formação, ela pode ser feita o ano todo, tá? A poda de limpeza também, ela é obrigatória a ser feita. Por quê? Porque a planta, ela precisa de ventilação para ela não proliferar praga, ácaros, etc. E a poda de radical, ela é feita na véspera da primavera, pra estar preparando essa planta pra floração, as floríferas da flor e as frutíferas da alfruto, floripa da alfruto. Então, tem que ser tudo feito início da primavera, tá? Ou meados de agosto. Então, nos estados mais quentes. Agora, nos estados mais frios, eu aconselho a deixar essa poda mais pro final de agosto, mais próximo à primavera, tá? Então, agora já pode começar com as podas de... as podas radical, tá? Pessoal, só... eu queria deixar bem frisado. Fazer essa poda se a planta não tiver com flor, entendeu? Porque a maioria das pessoas começam a fazer as podas início de junho, de julho, final de junho. Então, o que acontece? Agora a planta já deu a brotação, já está com floração, então eu não aconselho mexer, tá? Então, o correto é pegar agora as que estão sem flor, que estão sem fruto e fazer essa poda radical, preparando elas pra primavera, que vem aí e agora setembro, tá? E após essa poda, pessoal, aí tem que ser feita a adubação. A adubação eu aconselho a fazer com o quê? Vocês pegam 10 litros de água, coloca 1 quilo de farinha de osso, deixa de um dia pro outro. O primeiro mês vocês vão jogar 1 litro pra cada vaso, as plantas que estão em vaso, 1 litro pra cada vaso. Mas antes disso tem que ser... molhar esse substrato do vaso pra depois estar acrescentando esse adubo. Aí vocês vão vir com esse líquido, né, que é no caso o chorume, e vai jogar 1 litro por vaso. Agora, no solo são 5 litros por pura espécie. Então, vocês vão pegar a torta de mamona, vai deixá-la de um dia pro outro, vai pegar esse líquido que é o chorume e vai regar. Agora, no primeiro mês, que aí vai preparar pra brotação. E no segundo mês, vocês vão fazer o mesmo procedimento com o pó de osso, tá? Vai deixar ele na água de um dia pro outro. No dia seguinte, vocês vão pegar esse pó de osso e vai fazer a rega, porém, um mês depois de ter feito a rega com a torta de mamona. Que a torta de mamona vai preparar a brotação e o pó de osso vai preparar a floração e as frutíferas pra poder... Vai preparar a floração das frutíferas pra poder dar o fruto. Então, eu aconselho, pessoal, que vocês venham fazer a poda agora e a adubação após a poda. Toda planta que é feita a poda, ela tem que ser feita a adubação pra estar fortalecendo essa poda, essa planta. E as plantas que tem, que às vezes estão com alguma doença, pessoal, eu aconselho também. Ao invés da pessoa ir colocar o inseticida, todas as minhas espécies que eu tenho aqui, eu não bato inseticida. Eu vou e faço a poda radical. E agora será o momento. Se a planta tiver com alguma doença, vai lá e faz a poda radical, faz a adubação, que vocês vão ter o sucesso com essa espécie agora na primavera. Se for flor, vamos dar flor pra vocês. Se for fruto, darão fruto. Ok, pessoal? Então, eu vou deixando aqui meu abraço. Esse vídeo mesmo é só um informativo básico. Tá, pessoal? Pra vocês que agora estão com plantas doentes, né? Pra estar fazendo essa poda, essa poda e essa adubação. E é o momento correto agora, porque muitas pessoas adubaram no início do inverno. Então, deve ter proliferado muita praga, porque a adubação é feita fora da época, ela causa praga na planta. E aí, eu queria deixar aqui, pessoal, também é um abraço, tá? Então, fica assim, se tiver alguma dúvida, vocês deixam lá nos comentários pra mim, tá? Que eu respondo lá. E eu queria deixar um abraço pros inscritos, um abraço bem carinhoso pros inscritos. Dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo, tá? Pessoal, eu pedi a vocês que divulguem, tá? E agradecer o pessoal que está chegando, tá? Muito carinho, pedi que toque o sininho pra vocês receberem a cada vídeo meu. Vocês receberem o comunicado que o vídeo foi lançado no canal, tá? Quando eu toque o sininho, vocês recebem em primeira mão. E deixar um abraço apertado pro pessoal do meu grupo. Deixar um abraço apertado pros inscritos. E pedir o pessoal que escreva, divulgue, tá, pessoal? Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.